E a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arasatuba, realiza neste fim de semana a décima edição da Quermesse da Amizade. A repórter Michele Bacelar tem os detalhes pra gente. O principal objetivo desse evento é arrecadar recursos para a entidade. Quem tem mais informações pra gente é o Fernando, que é coordenador de eventos da APAI. Fernando, o que o pessoal vai encontrar nessa festa? Olha, vai ter muita diversão, muita comida, muita bebida. Nós vamos ter aí barraca de pipoca, quentão, vinho quente, frango tradicional de quermesse, pastel. Nós vamos ter cachorro quente, lanche de pernil. Uma infinidade aí de produtos que a gente vai estar trazendo pro público. A novidade esse ano vai ser a barraca mineira, que a gente vai ter pão de queijo, bolo de fubá, café. E brincadeira pras crianças. Barraca de pesca, pula-pula, tobogã, o touro mecânico, que também vai ser uma sensação. E a gente gostaria de convidar toda a população de Aracatuba e região pra vir estar prestigiando o nosso evento. A partir de qual horário? Hoje e amanhã, a partir das 19h30 e a entrada completamente gratuito pela Rua Saldanha Marinho. A festa é aqui na entidade mesmo? A festa vai ser na própria APAI e a entrada pela Rua Saldanha Marinho. Ok, Fernando, muito obrigada pelas informações. Michele Bacelar, para o SBT Interior.